Começou a obra na hora que eu começo a gravar o vídeo O tema do vídeo de hoje é favoritos de fevereiro Confesso pra vocês que eu estou um pouco atrasada E que já era pra ter colocado esse vídeo o que? Há muito tempo, no final de fevereiro ou não na quinzena de março, né? Eu viajei no mês de fevereiro Fui pra Fortaleza, tem vlog aqui no canal pra quem não viu E aí eu tive que me virar com poucas coisas já nessa série Então eu trouxe algumas coisinhas aqui que me ajudaram E eu vou mostrar hoje pra vocês Então se você ainda não se inscreveu no canal, não esquece de se inscrever Porque toda terça e sexta tem vídeo novo aqui no canal E vamos começar o vídeo Vou começar com os produtos de beleza Essa aqui é a Better Up da Debalme Tem bastante produto da Debalme Mentira, mas tem Tem bastante, tá? Ela é uma sombra em caneta E ela é muito prática de usar Porque ela é muito, muito, muito molinha Hoje eu tô com ela só E você consegue marcar assim, sabe? O côncavo, finalzinho do côncavo E aqui, gente, auxílios Eu amo E essa aqui é muito fácil Porque se você errar, você vai lá com o dedo E ela é bem tranquilinha Bem macia, assim, de sair, sabe? Mas também não é uma sombra que, sei lá Derrete e tudo mais Pelo menos não está derretendo por enquanto Então não sei como é que ela fica na pálpebra toda Porque eu ainda não testei assim Caso ela não funcione pra usar como sombra toda Eu conto aqui pra vocês Mas caso ela funcione, eu também conto Vou mexer aqui Ela é super bonita E ela tem um tom, assim, mais acobreado, sabe? Próximo item de maquiagem Eu voltei a usar esse rímel aqui Da Quintis Berenice Ou Máscara Exagerada Eu tenho gostado bastante do resultado Tem ficado bem bonito Deixa os cílios bem cheinhos, sabe? Mais de volume Tá, esse mês de fevereiro foi carnaval, né, gente? Além da ter viajado, foi carnaval E aí a gente tem muito brilho para contar Usei muito iluminador E esse aqui foi o meu combo iluminador da Dior Mas isso aqui, na verdade, é um primer de iluminador Mas eu usei como iluminador E também era ótimo para colar glitter Aqui, fazer aqueles glitters assim, sabe? Teve glitter para toda a vida, gente Tem glitter ainda na minha vida inteira E aí eu usei esses dois, assim Esse aqui é o Mary Lou Da The Balmy E ele é lindo demais E esse aqui é o da Dior Que é o Glow Maximizer Eu também já falei para vocês dele aqui E ele é um primer Então dá para você colocar ele por cima e por baixo Ele é na cor, assim, mais douradinha, sabe? Eu vou fazer swatch para mostrar para vocês Que botar pouco porque é Dior, né, gente? Ele fica bem delicado Não sei se vocês vão conseguir ver Só que quanto mais você coloca do produto Mais ele vai iluminando, né? E não fica aquela coisa pesada É muito bonito De batom Eu confesso que eu tenho usado muito esse ainda Mas eu já mostrei aqui em outros favoritos Que é também da The Balmy O Matte Matte Huggies Eu tenho usado muito ainda ele E ele é esse aqui que eu estou hoje Mas eu também usei bastante esse aqui Que é da Revlon Ele é o Revlon Ultra HD Matte Lip Color E essa cor aqui eu acho super a cara do verão Ele não é aquele matte que fica mega matte rápido Mas ele fica confortável na boca, sabe? Olha, é muito bonito Próxima coisa de beleza Última coisa de maquiagem É essa palhetinha aqui da The Balmy A Matte Matte Trimony E eu usei bastante ela Porque eu só levei ela para Fortaleza E eu tinha um casamento e tudo mais E aí eu usei essa palhetinha Ela tem vários tons, assim, neutros, sabe? E tem três meio que... Quatro meio que marrons E três meio que rosinhas E esse aqui que é bem básico, assim E um pretinho Eu usei ela também para fazer uma maquiagem de Mulher Maravilha no Carnaval E deu super certo Eu usei essas duas aqui E essa aqui fez um côncavo, assim, mais vermelhinho Ficou super bonito Então essa é a minha dica Agora de perfume que eu tenho mais usado esse mês Você já deve ter visto aí meu vídeo de perfumes favoritos Se você não viu, vou deixar nos cards pra você ver Foi o Poison Girl da Dior Ele lançou agora no último mês, se eu não me engano Não sei se foi em fevereiro ou se foi em janeiro Eu fiquei completamente viciada nele Eu só estou passando esse perfume Ele é, assim, bem docinho E de primeira impressão, assim, eu não gostei dele Mas na pele ele fica uma coisa que é maravilhosa E ele, assim, dura por horas Eu passo ele agora de manhã pra ir pra faculdade Pra gravar vídeo Eu passo perfume, gente Porque eu estou achando que eu estou me cheirando E, assim, de noite eu ainda estou com perfume E esse aqui é na versão Euse de Toilette Outra coisa que eu amei E, assim, eu confesso que não usei tanto Mas eu usei bastante na viagem Então eu tentei procurar essas coisas, assim Mas é porque quando eu gosto muito de uma coisa, gente Às vezes eu não uso tanto Eu sou meio assim, sabe Foi esse brinquinho aqui Esse brinquinho, ele é na formato de concha E ele é muito bonitinho Eu fiquei muito apaixonada por ele Ele foi super baratinho Eu acho que foi R$29,90 E é de uma loja chamada My Gloss Eu comprei justamente pra viagem Pra ter um brinco, assim, mais cara de praia Dois sapatos que eu estou usando muito E que eu usei muito nesse mês O primeiro é esse aqui da Zara É um tênis Eu tenho usado ele Na verdade eu comprei ele pra ir pra faculdade Eu paguei muito barato nesse tênis Foi, eu acho, R$79 na promoção da Zara Ele tem essa plataforma aqui, sabe Que deixa super confortável Ele é muito confortável E ele é coringa, né Outro sapato também que eu tenho usado bastante É esse aqui da Shoots Eu não sei se eu já mostrei ele pra vocês Mas com certeza já apareceu no meu Instagram várias vezes Porque eu tenho usado ele várias vezes E foi muito engraçado Porque quando eu comprei ele Eu queria muito um sapato de plataforma Porque eu ainda não tinha nenhum sapato assim De plataforma total, sabe Eu achei que eu não fosse usar Porque eu sou mega complexada com o meu pé Eu achei que eu não fosse usar Que não ia dar pra mim Mas eu estou apaixonada Gente, combina com tudo Eu não sou uma pessoa que usa muito prata Mas ele combina com tudo Eu usei ele bastante no carnaval Ele tá com glitter A única coisa que foi assim, péssimo É que ele me machucou muito aqui no início Ele tem esse nozinho aqui Que ele fica muito em cima do pé Então pra usar ele Eu tenho que usar ele quase no máximo de alargamento, sabe Porque senão machuca muito o pé A última coisa é a minha mochila da faculdade Eu viajei com ela Ela tá toda suja, eu preciso lavar Ela é muito bonita E eu mostrei todo o meu material escolar também Então se você quiser ver Vou deixar aqui nos cards Todos os vídeos que eu tô falando para vocês Quero falar sério também pra vocês Mas recentemente eu gravei um vídeo Falando das minhas séries preferidas Então pode ser que fique um pouco repetitivo Mas não sei Eu quando gravei vídeo de minhas séries preferidas Não tinha acabado ainda How I Met Your Mother E eu acabei Então eu acho que ela foi minha favorita de fevereiro Gente, porque De música preferida esse mês Eu tenho duas pra indicar pra vocês Duas do Ed Sheeran, gente Porque Shape of You Que, gente, maravilhosa E também uma nova do CD novo Que se chama Gallery Girl É, não sei se sabe o que fala Ela é meu inglês Mas ela é muito legal Então é isso, pessoal Termino esse vídeo de favoritos De fevereiro Eu tô louca hoje Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostam de favoritos Não esquece de deixar o seu like pra mim Que é super importante E é isso, a gente se vê no próximo vídeo Até lá E é isso, a gente se vê no próximo vídeo Bye